Gritar 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 Em 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 Vizinho 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 Legal 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 Colina 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 De fato De fato De fato De fato Prática 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 Recuperar 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 Trilho 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 Trabalho 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 Trabalho. Gritar. Gritar. Em. Em. Vizinho. Vizinho. Legal. Legal. Colina. Colina. De fato. De fato. Prática. 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 Recuperar. Recuperar. Trilho. Trilho. Trabalho. Trabalho. Prejuízo. 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 Curioso. 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 Perfeito. 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 Inseto. 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 Ninho. 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 Culpado. 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 Pauzinho 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 Chão 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 Perigo 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 Gramática 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 Prejuízo Prejuízo Curioso Curioso Perfeito 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 Inseto Inseto Ninho 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 Culpado 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 Pauzinho Pauzinho Chão 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 Perigo 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 Conjunto 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 Complicado 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 Escriturário Sonfran 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 Efeito 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 Aceita 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 Gigante 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 Nomear 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 Tímido 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 Entrada 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 Conjunto Conjunto Complicado Complicado Escriturário Sofra Sofra Efeito Efeito Aceita Aceita Gigante Gigante Nomear Nomear Tímido Tímido Entrada Entrada Balanço 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 Certo 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 bem Cláudio Certo Desta 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 Cuidado Desta Cuidado Sr. Carpintairo. 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 Onze. 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 Silêncio. 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 Cru. 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 Compartilhar. 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 Parece. 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 Balanço. Balanço. Certo. Certo. Reunçar. Reunçar. Senior. Senior. Carpinteiro. Carpintairo. Onde. Onde. Silêncio. Silêncio. Cru. 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 Compartilhar. Compartilhar. Parece. Parece. Trimestre. 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 Faz. 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 Relaxar. 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 Lacuna. 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 Rico. 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 Verdade. 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 Espero. 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 Rota. 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 Farinha. 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 Caloroso. 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 Trimestre Trimestre Faz Faz Relaxar Relaxar Lacuna Rico Rico Verdade Espero Espero Rota Rota Farinha Farinha Caloroso Caloroso Guerra 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 Vazo 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 Ilha Escopo 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 Pertencer 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 Educavo 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 Lixo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Complexo 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 Guerra 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 Vazo Vásico 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 Ilha 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 Escopo 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 Pertencer Pertencer Educavo Educavo Lixo Lixo Confiar em Confiar em Complexo Complexo Tender 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 Língua 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 Solidou 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 Nunca 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 Apertar 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 Facto 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 звон Possivel Possivel Possivelmente 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 Deliberar Librar 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 Universidade 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 Joalharia 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 Tender Tender Língua Língua Solido Solido Nunca Nunca Apertar Apertar FACTO 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 Universidade 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 Joalharia 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 Júnior 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 Cução Coção 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 Educar 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 Orgulhoso 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 Esforço 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 Aposta 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 Sair 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 Menor 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 Médio 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 Coção Coção Educar Educar Orgulhoso Orgulhoso Esforço 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 Aposta Aposta Sair 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 Médio 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 Ansioso Ansioso Natureza 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 Emprestar 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 Continuar 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 Marca 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 Empresa 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 Semente 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 Médico 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 Honesto 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 Solgave 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 Padronizar 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 Natureza Natureza Empresa Empresar Empresar Continuar 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 Marca 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 Empresa 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 Cemento Empresa Cemento Médico Médico Honesto Honesto Salgado Salgado Padronizar Padronizar Equilibrar 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 Confortável 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 Sombra 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 Lama 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 Cancelar 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 Vários 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 Conquistar 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 Vós 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 Perder-se 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 Anxo 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 Equilibrar 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 Confortável 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 Sombra Sombra Lama Lama Cancelar Cancelar Vários Vários Conquistar Vários Conquistar Vários Vários Perder-se Perder-se Anjo Anjo Golpe 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 Desapontado 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 Departamento 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 Dificilmente 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 Viagem 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 talvez 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 dúvida 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 exército 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 reparar 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 machucar 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 golpe golpe Desapontado. Desapontado. Departamento. Departamento. Dificilmente. Dificilmente. Viagem. Viagem. Talvez. Talvez. Dúvida. Dúvida. Exército. Exército. Reparar. Reparar. Machucar. Machucar. Batalha. 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 Célula. 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 Informar. 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 Convidado. 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 Tempestade. 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 Forma Clima 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 Necessário 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 Amgrontar 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 Fium 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 Batalha Batalha Célula Célula Informar Informar Convidado Convidado Tempestade 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 Forma Forma Clima Clima Necessário 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 Amgrontar 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 Fium 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 Grosseiro 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 Roubar 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 Solta 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 Sociedade 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 Antigo 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 Acidente 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 em vez de hospedeiro 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 desajun 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 erro 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 grosseiro grosseiro roubar roubar solta solta sociedade sociedade antigo antigo acidente acidente em vez de em vez de hospedeiro hospedeiro desajun desajun erro 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 polo 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 acima 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 redação 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 Acho 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 Média 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 Difundido 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Fio 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 Pou Pou Acima Acima Redação Redação Acho 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 Média Média Difundido Difundido Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Que diz respeito Que diz respeito Em linha Rita Em linha Rita Fio 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 Palácio 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 Adulto 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 Remédio 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 Diário 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 Competir 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 Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Lançar 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 Exemplo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Século Século Palácio Palácio Adulto Adulto Remédio Remédio Diário Diário Competir Competir Em outro lugar Em outro lugar Lançar Exemplo 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 Além disso Além disso Falhou 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 Justa 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 Perceber 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 Diligente Momento Respeito 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 Região 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 Maconha 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 Lavanderia 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 Importante 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 Falhou Falhou Justa 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 Perceber Perceber Diligente 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 Momento 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 Respeito Respeito Tim Rec oder Região Maconha Maconha Lavanderia Lavanderia Importante Importante Igual 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 Prémio 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 Masculino 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 Junte-se Junte-se Altura 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 Embruso 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 União Arma 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 Estôm su Estômag 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 Área, igual, igual, prémio, prémio, masculino, masculino, Junte-se, junte-se, altura, altura, embrulho, embrulho, união, Arma, arma, estômago, estômago, área, área, Morango, morango, roll, ladra-o, 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 Ladra-o. Talento. 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 Fócom. 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 Temperatura. 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 Contato. 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 Trabalhos. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. O. 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 Cargal. 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 Morango. Morango. Ladra-o. Ladra-o. Talento. Talento. Fócom. Fócom. Temperatura. 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 Contato. Contato. Trabalhos. Trabalhos. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. O. Carregar. Carregar Raiz 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 Morto 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 Enganar 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 Personalizadas 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 Adicionar 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 Capítulo 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 Crescer 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 Travesseiro 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 Aplique 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 Respiração 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 Raiz Raiz Morto Morto Enganar Enganar Personalizadas Personalizadas Adicionar Adicionar Capítulo Capítulo Crescer 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 Travesseiro Travesseiro Aplique Aplique Respiração 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 Pote 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 Prazo 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 Amostra 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 Lidar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Lá 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 Atrás 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 Sentindo-me 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 Romântico 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 Cerebro 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 Pote Pote Prazo Prazo Amostra Amostra Lidares Lidar Quadro Armação Quadro Armação Lá Lá Atrás Atrás Sentindo-me Sentindo-me Romântico Romântico Cérebro Agulha 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 Ferramenta 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 Comunicar 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 Pó 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 Grau 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 Quando 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 Elogiu 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 Desafio 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 Frase 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 Comércio 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 Agulha Agulha Ferramenta Ferramenta Comercio 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 Quando. Elogio. Elogio. Desafio. Desafio. Frase. Frase. Comércio. Comércio. Campanha. 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 Muito. 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 Visão. 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 Poder. 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 História. 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 História Aldeia 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 Anunciar 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 Capitão 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 Vermelho 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Campanha 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 Muito Muito Visão Visão Poder Poder História História Aldeia 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 Anunciar 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 Capitão 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 Vermelho 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 Em vez Em vez Limora 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 Tribunal 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 Reduzir 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 Março 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 Deserto 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 Problema 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 Nós 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 Preparar 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 Interesse 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 Escalar 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 Limora 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 Tribunal Tribunal Reduzir Reduzir Março 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 Deserto 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 Problema Problema Nós 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 Preparar 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 Interesse Interesse Escalar Escalar Caridade 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 Cidadão 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 Peça 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 Debaixo 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 Espaço 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 Cruz 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 Especial 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 Fluxo 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 Brilho 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 Documento Documento Caridade Caridade Cidadão Cidadão Peça 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 Debaixo Debaixo Espaço Espaço Cruz Cruz Especial Especial Fluxo Fluxo Brilho Documento 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 Truque 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 Desliz Desliz Deslizar 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 Surdo 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 Graduado 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 Excelente 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 Estúpido 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 Provista 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 Falta 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 Proveja 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 Truque Truque Deslizar Deslizar Surdo Surdo Pele Pele Graduado 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 Excelente 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 Estúpido 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 Provista 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 Falta 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 Proveja 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 Lógico 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 Pecote 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 Elementar 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 Devo 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 Mordida 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 Confundir 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 Derrota 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 Tratar 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 Solitário 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 Polo 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 Lógico Lógico Pacote Pacote Elementar 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 Devo Devo Mordida Mordida Confundir 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 Derrota 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 Tratar Tratar Solitário 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 Polo Polo Concurso 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Consertar 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 Salve 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 Comparecer 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 Peso 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 Habilidade 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 Araya Esfronteira 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 Concurso Concurso Pedir emprestado Pedir emprestado Consertar Consertar Salve Salve Comparecer Comparecer Peso Peso Habilidade Habilidade Servir Servir Areia Areia Fronteira Fronteira Luta 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 Piloto 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 Sentido 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 Repetir Repetir Castelo 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 Tosse 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 Casamento 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 Local 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 Vela 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 Luta Luta Piloto 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 Sentido 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 Repetir Repetir Castelo 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 Taxa Taxa Tosse 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 Casamento 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 Local 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 Vela 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 Ainda 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 Troca 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 Com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro propósito 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 suceder 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 amplo 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 entre 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 estranho 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 set aparecer 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 ainda 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 troca troca com um ouro 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 propósito propósito Suceder Suceder Amplo Amplo Entre Entre Estranho Estranho Exceto Exceto Aparecer Aparecer Cansado 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 Ordem 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Impressionar 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 Cebola Cansado 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 Apesar 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 Promessa 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 Horror 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 Cansado Cansado Ordem Ordem Algum lugar Algum lugar Assim sendo Assim sendo Impressionar Impressionar Cebola 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 Semelhante Semelhante Apesar Apesar Promessa 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 Horror Horror Animado 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 Razão 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 Proteger 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 Vista 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 Produzir 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 Costa 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 Militares 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 Transmissão 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 Tampa Tempa Tempa Milhares Melhores 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 Animado Animado Razão Razão Proteger Proteger Vista Vista Produzir Produzir Costa Costa Militares Militares Transmissão Transmissão Tampa Tampa Melhores Melhores Importam 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 Multiplicar 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 louco, 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 adormecido, adormecido, adormecido. Adormecido, calor, 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 público, 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 público. Público, droga, 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 droga. Descobrir, 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 descobrir. Importam, importam, riqueza, riqueza. Multiplicar, multiplicar, experimentar, experimentar. Louco, louco, adormecido, adormecido, calor, calor, público. Público, público. Público. Droga, droga. Droga. Descobrir. Descobrir. A. 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 Retorna. 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 Vantagem. 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 Depressivo. Depressivo Inferno Relação Cheveiro Cheveiro Preço 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 Evitar 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 Até 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 A A Retorna 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 Vantagem Vantagem Depressivo Depressivo Inferno Inferno Relação 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 Cheveiro 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 Evitar Evitar Até 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 VALOR 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 Cunetar 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 Tiro 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 Dividir 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 Explicar 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 Mastigás 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 Jornal 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 Escravo 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 Uniforme 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 Valor 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 Cunetar 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 Tiro Tiro Dividir 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 Jornal Jornal Escravo Escravo Uniforme Uniforme A principal A principal Adolescente 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 Torção 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 Amizade 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 Marinha Fundição 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 Surpresa 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 Aluno 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 Inimigo 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 Escavação Escavação Excavação Excavação Adolescente Adolescente Torção Torção Amizade Amizade Ninguém Ninguém Marinha Marinha Fundição Fundição Surpresa Surpresa Aluno Aluno Inimigo Inimigo Excavação Excavação Capaz 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 Corredor 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 Expresar. 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 Decidir. 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 Perdoar. 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 Bocejar. 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 Batida. 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 Tarefa. Tarefa. Tarefa Tarefa Envergonhado 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 Capaz Corredor Corredor Lista Lista Expressar Expressar Decidir Decidir Perdoar Perdoar Bocejar Bocejar Batida Batida Tarefa Tarefa Envergonhado 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 Significar 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 as a as a as a as a hosha 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 díficio 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 início início Inicio Início Início Cibonete 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 Concha 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 Fundo 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 Adiante 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 Poema 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 Significar Significar Asa 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 Rocha 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 Difícil Difícil Início 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 Cibonete Cibonete Concha Concha Vila Poema Fundo Cibonete Cibonete No Chelsea Fundo Cibonete pousada possível 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 planeta 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 levantar 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 despertar 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 desenvolve comunidade 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 picante 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 tom preguiç ap preguiçoso 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 Operar. Pousada. Pousada. Possível. Possível. Planeta. Planeta. Levantar. Levantar. Despertar. Despertar. Desenvolve. Desenvolve. Comunidade. Comunidade. Picante. Picante. Preguiçoso. Preguiçoso. Operar. Operar. Sem. 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 Conduzir. 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 Falso. 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 Resposta. 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 Juiz. 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 Gesto. 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 Tempo. 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 Mente. 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 Reclamar 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 Repolho 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 Sem Sem Conduzir Conduzir Falso Falso Resposta Resposta Juiz Juiz Gesto Gesto Templo Templo Mente Mente Reclamar Reclamar Repolho Repolho Carteira 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 Criu 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 Trovão 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 Pression Pressione 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 Dobrar 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 Seu 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 Rabo 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 Tal 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 Grande 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 Lindo 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 Carteira Carteira Criu Trovão 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 Pressione Pressione Dobrar 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 Seu 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 Rabo Rabo Tal 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 Grande 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 Lindo 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 Segue 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 Remover 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 RECIOSO E FUTURO SENTIR 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 NÍVEL 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 SENHOR 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 LIBERDADE 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 TENÇA 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 DIFER TENÇA 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 RECIOSO RECIOSO A FUTURO A FUTURO SENTIR SENTIR NÍVEL NÍVEL SENHOR SENHOR LIBERDADE LIBERDADE DOENÇA DOENÇA DUAS VEZES JÁ 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 ALARME 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 SOLO 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 RÁPIDO 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 SALTO 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 BASTANTE 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 PLANO 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 Obedecer 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 Queimar 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 Campo 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 Já Já Alarme Alarme Solo Solo Rápido Rápido Salto Salto Bastante Bastante Plano Plano Obedecer 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 companheiro partida 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno imposto 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 trigo 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 consultório 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 unha 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 cleon comprimento 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 Corrigir. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Companheiro. Companheiro. Partida. Partida. Muito pequeno. Muito pequeno. Imposto. Imposto. Trigo. 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 Consultório. Consultório. Unha. Unha. Comprimido. Comprimido. Corrigir. Corrigir. Um negócio. Um negócio. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Soldado. 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 Estrutura. 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 Exercício. 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 Quadra. 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 Alma. 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 Inteligente. 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 Inteligente Tecnologia 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 Querida 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 Maneira 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 Em dobro Em dobro Soldado Soldado Estrutura Estrutura Exercício Exercício Quadra Quadra Alma Alma Inteligente Inteligente Tecnologia Tecnologia Querida Querida Maneira Maneira Dor 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 Ângulo 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 É기로 logged Eléctricum 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 Mubília Mobília 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 Aventura 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 Ganho 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 Errumado 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Enquanto 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 Cultura 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 Dour Dour Ângulo Ângulo Elétrico 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 Mobília 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 Aventura Aventura Ganho 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 Arrumado 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 Que vale a pena Que vale a pena Enquanto 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 Cultura 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 Guia 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 Com 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 Discutir 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 Folha 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 Maravilha 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 Superfície 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 Dobra 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 Examinar 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 Overcer 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 Especialmente 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 Guia 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 Com Com Discutir Discutir Folha Folha Maravilha Maravilha Superfície 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 Dobra 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 Examinar Examinar Alvorcer 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 Especialmente 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 Honra 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 O suficiente 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 A faculdade 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 Subir 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 Imagina 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 Coragem 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 Aceitar 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 Manga 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 Névoa 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 Ansioso Honra Honra O suficiente O suficiente A faculdade A faculdade Subir Subir Imagina Imagina Coragem Coragem Aceitar Aceitar Manga Manga Névoa Névoa Ansioso Ansioso Começar 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 Começante 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 Acordado 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 Classificação 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 Física 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 Relativo 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 Movimento 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 Dentro 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 Sem 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 Propriedade 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 Começar Começar Começante Começante Acordado Acordado Classificação Classificação Física Física Relativo Relativo Movimento Movimento Dentro Dentro Cego Cego Propriedade Propriedade Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Dívida 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 Diferentes 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 Personagem 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 Ferver 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 Cintura 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 Nenhum 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 Charme 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 Lidar com Dívida Dívida Diferente Diferente Costumeiro Costumeiro De várias De várias Personagem Personagem Ferver Ferver Cintura Cintura Nenhum Nenhum Charme Charme Solteiro 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 Abençoe 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 Arco 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 Multidão 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 Conversação 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 Através 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 Resultado 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 Grosso 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 Montanha 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 Feliz 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 Solteiro Solteiro Abençor Abençor Arco Arco Multidão Multidão Conversação Conversação Através Através Resultado Resultado Grosso 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 Culpa 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 Tesouro 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 Ataque 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 Vista 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 Forno 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 Providenciar 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 Funcionários 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 Dúzia 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 Oceano 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 Juventude 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 Culpa 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 Tesouro Tesouro Ataque Ataque Vista 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 Forno Forno Providenciar Providenciar Funcionários 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 Dúzia 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 Juventude 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 Objetivo 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 Salário 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 Bate-papo 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 Realizar 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 Abaixo 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 Líquido 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 Entirrar 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 Todo 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 Admitem 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 Real 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 Objetivo 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 Salário 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 Bate-papo 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 Realizar 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 Abaixo Abaixo Líquido Ríquido Líquido Real Real Ferro 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 Registro 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 Ativo 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 Hábito 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 Experiência 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 DIMINUIR 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 DESENHE ANIMAVO DESENHE ANIMAVO DESENHE ANIMAVO DESENHE ANIMAVO LEI 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 NAÇÃO 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 SOLTO 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 FERRO 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 REGISTRO 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 HÁBITO EXPERIÊNCIA 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 DIMINUIR DIMINUIR DESENHE ANIMAVO DESENHE ANIMAVO LEI 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 NAÇÃO NAÇÃO SOLTO 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 Obrigado.